Música Pai amado, Deus bendito, Senhor, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer por tudo que Tu és na vida de cada um de nós, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu ainda farás. Pai querido, estamos na Tua presença porque Te amamos, porque reconhecemos que longe de Ti, para nós não existe vida. Por isso, Senhor, nos colocamos diante do Teu trono de graça, nesse momento Te pedindo em nome de Jesus, que o Espírito Santo desça sobre nós, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha nos dar entendimento e aceitação da Tua Palavra. Pai querido, ser com esse querido internauta, que está nesse momento, diante do computador, para conhecer mais do Teu plano de salvação, mais do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu poder na nossa vida. Pai querido, vem estar conosco, nos dirige, Senhor, nesse estudo, coloca Teus anjos à nossa volta, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da semana passada. Na semana passada, nós estudamos sobre os sinais da volta de Jesus. E hoje, conforme nós havíamos prometido, na sexta-feira passada, nós vamos estudar como vai ser esse dia, que a Bíblia descreve como sendo o maior espetáculo que essa terra já contemplou. O maior espetáculo de todos os tempos. Nós vamos começar o estudo relendo a promessa que nós já lemos na semana passada. Lá está escrito, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa de João 14, versos 1 a 3. A promessa da volta de Jesus é a tônica de toda a Bíblia. Essa promessa foi enfatizada pelos profetas no Velho Testamento, Por Jesus, quando esteve aqui na Terra, pelos discípulos, no Novo Testamento, o livro do Apocalipse encerra as palavras da profecia, reforçando a promessa. E essa promessa é um fato histórico que vai mudar a sua vida e a minha vida. Essa é uma promessa incondicional. Não depende da nossa vontade, não depende da nossa aceitação, não depende da nossa crença. Todo ser humano que já viveu, que vive ou que vier a viver sobre a face da Terra, vai um dia presenciar esse acontecimento. Um fato histórico. Nós fizemos uma pesquisa nas ruas, entrevistamos algumas pessoas, para saber o que as pessoas pensam acerca da promessa de Jesus, desse acontecimento. E agora nós vamos assistir o que algumas pessoas, respondendo gentilmente as nossas perguntas, o que elas pensam, o que elas responderam sobre isso. Vocês já ouviram falar sobre a volta de Jesus? Então, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse comentário assim com vocês. Eu já vi pela Bíblia, a respeito da volta dele. Você já ouviu falar? Sim, já ouvi, já pelas igrejas mesmo. Somente quando ele renasceu? Não, não, nunca ouvi. Sim, teoricamente sim. Sim? Sim. E como é que você pensa que o mundo vai acabar um dia? Se ele vai acabar um dia? Acredito que com alguma catástrofe natural muito grande. Eu acho que ele nunca vai terminar. Eu acredito também que está chegando a hora. A gente sente isso, a gente sente essa efervescência no ar. E eu acho que está próximo de acontecer, mas não sei te dizer quando. Na minha concepção, no caso, ele renasceria. Nasceria como um filho normal e cresceria e falaria de Deus, e tudo mais, como no passado. Assim, no fim do mundo, eu ainda não acredito muito no fim do mundo. Mesmo lendo o apocalipse e tudo mais. Eu acho que ele nunca saiu daqui, pelo menos com a sua presença maior. Então, eu acho que ele vai se manifestar de uma forma mais forte, mais presente. A gente vai senti-lo muito mais presente na vida nossa. Como o mundo irá acabar, eu não sei direito, mas eu acredito que ele vai voltar, sim, com certeza. Eu acho que o que está faltando, as pessoas vão começar a sentir mais a mensagem que ele fez, o exemplo que ele deu de amor, de entrega, de dedicação. Então, eu acho que, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não sei se eu vou ver, mas o que vai acontecer, vai. E se Jesus voltasse mesmo, você sabe qual o objetivo da vinda dele? Pegar de volta os escolhidos, os que são deles, os que seguem os mandamentos, os que realmente acreditam na palavra e seguem ela dia a dia. Eu acho que está chegando o momento disso acontecer. Eu acho que cada vez está mais próximo. O mundo tem que se transformar, acho que as coisas estão ficando mais fortes e mais presentes. A gente está sentindo mais o sofrimento, a gente está ficando cada vez mais sensível a isso. O mundo, acho que está numa transformação, parece que está indo para pior e eu acredito que é um ápice para as coisas começarem a melhorar. E você? O que pensa sobre a volta de Jesus? Você já tinha ouvido falar, já tinha lido na Bíblia, essa promessa que só no Novo Testamento ela é enfatizada cerca de mais de 300 vezes. Ao longo desse estudo, nós vamos responder algumas situações que foram colocadas nessa entrevista. Nós vamos ver como ele virá, para que ele virá, seguindo nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 1, 7, que todo o olho vai ver Jesus voltando. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos textos bíblicos, nos versículos bíblicos, que a gente pudesse examinar realmente cada passagem bíblica. E aí você vai comparar com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa acerca desse assunto. Se você tiver dúvidas dentro desse assunto, você pode entrar no chat, fazer sua pergunta, encaminhar a pergunta para nós. E eu quero agradecer, nesse momento, a pergunta da Kézia Petri, na semana passada. Obrigada, Kézia, pela sua participação. No momento oportuno, dentro desse estudo ainda, nós vamos responder a sua pergunta. Eu vou me referir a ela. Tá bom? Fique atenta. Então, Apocalipse, capítulo 1, 7. Lá Deus nos diz assim, Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E a Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja, a Bíblia diz que todo o olho verá. Isto significa que a volta de Jesus é um acontecimento universal. Agora, aqui nós estamos vendo a Lua, aqui no Ocidente é noite, no Oriente é dia. Nós não sabemos como vai acontecer, como Deus vai agir nesse momento, mas o fato é que a Bíblia nos diz que todo o olho vai ver Jesus voltando. Todas as pessoas que estiverem vivas sobre a face da terra verão Jesus descendo nas nuvens. Lá em Mateus 24, verso 30, a Bíblia nos dá mais uma informação. A Bíblia nos diz que Jesus agora vem com poder e grande glória. Veja o texto. Lá está escrito Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Da primeira vez, quando Jesus esteve aqui, quando Ele nasceu aqui, como homem, Ele nasceu como um bebê. numa cidade simples, de uma família humilde, por isso Ele não foi aceito. As pessoas esperavam o Messias, esperavam um rei e vem um bebê. Agora, Ele vem como o Deus que Ele é. Ele vem como o rei dos reis, Senhor dos senhores. Vai ser o maior espetáculo que essa terra já contemplou. Imagine o céu se abrindo e Jesus descendo com todos os anjos do céu, conforme nós vamos ler agora. A Bíblia nos diz, em Mateus 24, 31, que Jesus não pisará nessa terra. Ele fica nas nuvens. A Bíblia nos diz que Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus vem com todos os anjos do céu tocando trombeta. Jesus fica nas nuvens. Os anjos que vêm com Ele vão descer aqui nessa terra e tomar pela mão aqueles que escolheram a Deus, conforme nós vimos na semana passada, aqueles que aceitaram a Deus, não só como o seu Salvador, mas também como o seu Senhor, como o seu Pai. Esses são aqueles que escolheram a Deus, esses são os escolhidos de Deus para aquele momento. Veja, nesse momento, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, os nossos olhos vão se abrir para o plano espiritual. E a primeira criatura celestial que nós vamos ver de perto vai ser o nosso anjo. Aquele anjo que Deus designou para cuidar de você. Ele vai te tomar pela mão e vai te levar ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. A Bíblia diz que Ele vem com os anjos com um grande clangor de trombeta. Imagine o que vai ser o céu se abrindo, Jesus descendo com todos os anjos do céu tocando trombeta. Imagine o espetáculo de luz e de som. Jesus brilha porque Ele é Deus, Ele é Santo, Ele resplandece. Todos os anjos que vivem com Ele resplandecem também a glória dEle, refletem a glória dEle. Imagine a luz, imagine o som, a música harmoniosa, uma música que você nunca ouviu nada semelhante. Um coral celestial que vem em grande estilo acompanhando Jesus para resgatar aqueles que Jesus comprou com o seu sangue mas ainda não levou. Como é que vai ser? Será que Jesus de acordo com aquela entrevista que nós mostramos ainda há pouco a gente percebe que cada um tem uma opinião cada um pensa dentro do conhecimento que tem da experiência que tem com Jesus cada um tem uma opinião. E você? O que você pensa acerca da volta de Jesus? Como é que Jesus vai voltar? Ele vem em corpo ou ele vem em espírito? A Bíblia nos esclarece sobre isso. Nós vamos ler agora Lucas capítulo 24 os versos 39, 41 a 43. Aqui nós vamos ler um texto que descreve o que aconteceu no domingo da ressurreição, na manhã da ressurreição. Jesus havia ressuscitado domingo de madrugada encontra com Maria Madalena manda que Maria Madalena vá avisar os discípulos e ela vai a maioria não acredita eles estavam trancados num cenáculo numa sala com medo que acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido com Jesus ou seja eles tinham medo também de ser presos pelo Império Romano e de repente eles estavam ali fechados naquela sala sem abrir porta nem janela Jesus aparece no meio deles veja só e ele diz vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo apalpai-me e verificai porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados Jesus lhes disse tem-lhes aqui alguma coisa que comer então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles veja a Bíblia nesse texto ela nos diz como Jesus ressuscitou era o domingo da ressurreição ele aparece no meio dos discípulos eles ficam admirados alguns assustados achando que estavam vendo um espírito e Jesus mostra as mãos as cicatrizes das mãos e dos pés e diz pra eles não tenham medo um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho e como eles ainda ficassem na dúvida ele pede alguma coisa pra comer e eles apresentam um peixe assado um favo de mel e Jesus comeu na presença deles então como é que Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou em carne e osso com o corpo que ele assumiu quando veio nascer aqui pra poder morrer por nós com o corpo humano agora glorificado e quando nós passamos pro livro de Atos lá no capítulo 1 versos 10 a 11 nós vemos logo no começo no verso 3 dizendo o seguinte que Jesus após ressuscitar ele ficou mais 40 dias ainda aqui nessa terra e aí nesse dia em especial ele leva os discípulos até o monte das oliveiras vai dando as últimas orientações e de repente sem avisar que aquela seria a última vez que eles estavam reunidos aqui nesse mundo Jesus começa a ser elevado ele começa a subir para o céu e aí nós lemos e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus porque estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste e subia então qual é a situação aqui os discípulos obviamente ficaram surpresos porque não esperavam que Jesus subisse aos céus naquele momento naquele dia e eles ficaram acompanhando como nós também ficaríamos se isso se estivéssemos presenciando um acontecimento como esse e nesse momento aparecem dois anjos que dizem para os discípulos não se preocupe da mesma forma que ele está subindo ele vai voltar veja Jesus ressuscitou em corpo com o corpo que ele tinha quando esteve aqui nesse mundo e subiu aos céus em corpo e lá ele está dessa maneira e assim ele vai voltar então de acordo com aquilo que nós já lemos com os textos bíblicos que nós já lemos nós podemos concluir que Jesus a volta de Jesus ela é visível ela é universal ela não tem nada de secreta e ela é audível porque os anjos vem tocando trombeta e ela é praticamente tangível porque nós vamos poder tocar em Jesus ele vem em corpo vai ser um acontecimento inconfundível porque toda a terra vai presenciar para que que Jesus vai voltar veja o que a bíblia nos diz em Mateus 16 27 porque o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras para que que Jesus vai voltar segundo o texto bíblico nós podemos entender aqui que Jesus vai voltar para dar a recompensa como diz a bíblia ele vem trazendo o galardão agora o que chama a atenção nesse nesse tema da volta de Jesus é que quando Jesus aparecer nas nuvens do céu a nossa situação já vai estar definida veja só continuando quando Jesus aparecer nas nuvens do céu a bíblia nos mostra que sobre a face da terra existirão apenas dois grupos de pessoas nós teremos os salvos e os perdidos hoje sobre a face da terra existem um grupo já de pessoas que se posicionaram com Deus estão firmes com ele outros que não querem saber e outros um terceiro grupo que está indeciso ainda ainda talvez não tenha compreendido muito bem e Deus está trabalhando com os três grupos infinitamente insistentemente nós lemos na semana passada que o senhor é longânimo ele não quer que ninguém se perca mas no dia que Jesus aparecer nas nuvens do céu somente dois grupos e aí numa situação já definitiva eterna já veja só nós estamos vivendo hoje no tempo que a bíblia chama de tempo do fim o tempo do fim nós temos algumas datas prováveis para o início desse tempo nós já comentamos aqui quando vimos sobre os sinais da volta de Jesus o escurecimento do sol e da lua a queda de estrelas o terremoto de Lisboa então nós teríamos datas como 1755 1780 1833 como sendo datas em que deu início ao tempo chamado tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo e a bíblia nos mostra que apesar de Deus ser longânimo e não querer que ninguém se perca e criar oportunidades sem fim ao longo da nossa vida da vida de cada um de nós Deus tem um tempo estabelecido quando chegar o tempo em Apocalipse capítulo 22 verso 11 nós lemos que quando Jesus lá no céu disser está feito fecha-se o tempo da graça o que é isso termina a oportunidade de salvação por que que Jesus vai dizer está feito porque lá no céu hoje nós vamos estudar sobre isso também está em andamento o juízo de Deus quando Jesus chegar à conclusão de que todos aqueles que são dele já se voltaram para ele e os que não se voltaram jamais se voltarão porque essa foi a opção deles ele vai dizer está feito está consumado como ele disse lá na cruz aí termina o nosso tempo de perdão termina o nosso tempo de salvação veja hoje conforme nós vamos ler daqui a pouco hoje é o dia da salvação nós estamos vivendo no tempo do fim e as profecias apontam já esse tempo como sendo já finalizado logo Jesus vai dizer está feito e termina a oportunidade de perdão termina a oportunidade de salvação nós vamos ter aqui um período chamado pela bíblia de tempo de angústia de Jacó angústia tal qual nunca houve sobre a face da terra e em seguida a segunda vinda em seguida Jesus volta Jesus volta e no dia da volta de Jesus nós só vamos ter resgate a salvação é até aqui aqui somente resgate então veja que Deus maravilhoso esse que está dando a você a oportunidade de conhecer de entender sobre isso para que você e eu possamos nos posicionar diante dele no dia em que Jesus voltar não vai adiantar as pessoas que hoje não acreditam que hoje até quem sabe achem engraçado quem fala sobre essa promessa não vai adiantar cair de joelho diante de Jesus e pedir perdão porque o tempo de perdão já se encerrou o tempo de perdão de salvação se encerra antes do do grande acontecimento do grande dia do Senhor Todo-Poderoso e nesse momento eu quero me dirigir especialmente a Kézia que fez a pergunta sobre a lei dominical a pergunta dela é a seguinte se a lei dominical ela aconteceria dentro do tempo de angústia ou após o fechamento do tempo de graça não Kézia a lei dominical ela acontece um pouquinho antes do fim do tempo de graça ela acontece um pouquinho antes porque ali essa questão do dia de guarda vai ser amplamente debatida e amplamente esclarecida os fiéis de Deus os sinceros ainda vão ter tempo de se posicionar de voltar atrás e de render a Deus a adoração a obediência que só ele merece então fechando a tua questão Kézia a lei dominical antes do fechamento da porta da graça ainda vai dar tempo para muitos que não conhecem veja agora nós vamos ver que a bíblia já nos mostrou que no dia da volta de Jesus só dois grupos salvos e perdidos nós vamos ver agora a reação desses dois grupos diante do aparecimento de Jesus no céu os salvos Isaías 25 9 nos diz o seguinte e naquele dia se dirá eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação gozaremos e nos alegraremos os salvos vão exultar de alegria finalmente o cumprimento da promessa finalmente aquilo que tanto aguardaram que tanto se prepararam ao longo da sua vida crendo em Jesus vivendo uma vida com ele agora o cumprimento da promessa em contrapartida os perdidos Apocalipse 6 verso 16 e 17 nos diz o seguinte que os perdidos vão correr de um lado para o outro buscando salvação buscando perdão arrependimento e não vão mais achar e aí a reação é a seguinte vão dizer aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? quem é que vai resistir diante de Jesus nas nuvens do céu? quem resiste? somente os salvos somente os selados na sequência de Apocalipse 6 obviamente vem o capítulo 7 o capítulo 7 fala dessa condição para o final dos tempos de estar de pé diante de Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu somente os selados somente aqueles que tiverem um caráter semelhante ao de Jesus é que estarão de pé é que vão exultar de alegria somente aqueles que viveram com Jesus aqui nesse mundo vão resistir nesse dia nesse dia nesse grande e terrível dia do Senhor como diz o profeta Jeremias especificando ainda mais o nosso estudo a Bíblia nos mostra o seguinte que somente dois grupos de pessoas diante de Jesus salvos e perdidos só que entre os salvos nós teremos pessoas vivas e pessoas que já morreram muitos já morreram crendo em Jesus e os perdidos também na mesma situação vivos e mortos o que vai acontecer com cada uma dessas situações o que acontece com o salvo vivo com o salvo morto o perdido vivo e o perdido morto a Bíblia nos responde o que vai acontecer com o salvo morto 1 Tessalonicenses 4 16 nos diz assim porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido veja com o alarido salmo 50 verso 3 diz que vem o nosso Senhor vem o nosso Deus e não guarda silêncio não tem nada de secreto na volta de Jesus porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro quantas coisas esse texto tão pequeno quantos ensinamentos ele nos traz veja fala que a volta de Jesus não vai ser secreta fala que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro ou seja confirma o que nós expusemos até aqui que a condição de cada um no dia da volta de Jesus já vai estar definida os que morreram em Cristo ou seja aqueles que viveram com Cristo e que já morreram vão ressuscitar primeiro isto significa que quando você leva um querido seu até a sepultura ele já vai salvo ou perdido hoje infelizmente eu recebi a notícia de uma senhorinha que eu visitei na semana passada orei com ela falei de Jesus para ela e ela hoje descansou mas no primeiro momento fiquei triste mas depois lembrei da conversa que tive com ela e ela estava firme com Jesus essa senhorinha ela dormiu em Cristo e ela vai participar da primeira ressurreição porque aqui diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro se eles vão ressuscitar primeiro é porque tem alguns que vão ressuscitar depois isso é o que vai acontecer com o salvo morto e o salvo que estiver vivo veja o que a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 4,17 a continuação do texto anterior depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles com eles quem? aqueles que ressuscitaram primeiro aqueles que morreram em Cristo a encontrar o senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o senhor veja como a Bíblia ela se ela se se explica nós já já destacamos um outro texto que nos mostra que Jesus não vai pisar nessa terra e esse texto aqui confirma isso porque diz que o grupo de salvos o grupo de salvos que estavam mortos ressuscitados e o grupo de salvos que estavam vivos nós vamos ver agora transformados esses dois grupos vão subir juntos a encontrar o senhor nos ares nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens do céu e aí depois todos subiremos juntos para o céu para o lugar que ele está preparando ele disse para nós que lá existem muitas moradas e que ele iria preparar lugar e quando ele fosse nós sabemos que ele já foi ele voltaria para nos buscar veja nós lemos aqui nesse texto uma palavrinha que às vezes algumas pessoas confundem o que a Bíblia quer nos ensinar aqui diz que o salvo vivo vai ser arrebatado com o salvo que ressuscitou para encontrar Jesus nas nuvens do céu o famoso arrebatamento secreto o que é que pode ter de secreto na volta de Jesus quando o próprio Jesus compara a sua vinda com o relâmpago lá em Mateus 24 27 ele nos diz assim porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será também a vinda do filho do homem quer dizer não existe nada de secreto no relâmpago é um estrondo todos veem o relâmpago assim vai ser a volta de Jesus o arrebatamento é o translado dos salvos ao encontro de Jesus nas nuvens do céu veja alguns confundem esse texto porque tem uma passagem em Mateus 24 que diz que um será levado outro será deixado estarão dois no campo um será levado outro será deixado estarão dois dormindo um será levado outro será deixado só que em várias passagens da Bíblia desde o início desde o Velho Testamento nós vemos situações semelhantes mas em nenhuma situação a Bíblia fala de arrebatamento de translado secreto por exemplo lá em Lucas capítulo 17 versos 26 a 37 você vê a descrição do que nós estamos falando aqui veja no tempo de Ló ou melhor de Noé ainda retrocedendo um pouquinho nós vimos que oito foram levados e o restante foi deixado oito foram levados porque aceitaram a Cristo viveram aqui nesse mundo com ele os que foram deixados a Bíblia não diz que eles foram deixados com vida a Bíblia fala que eles foram destruídos pelo dilúvio no tempo de Ló lá em Sodoma e Gomorra uma situação semelhante só três foram levados de Sodoma o restante foi deixado em Sodoma porque o coração estava em Sodoma é um exemplo característico disso a mulher de Ló que não conseguiu se desapegar das coisas do mundo e foi deixada e esse texto de Lucas 24 fala exatamente isso que quando Jesus voltar também muitos serão levados mas muitos serão deixados quem será levado os salvos quem será deixado os perdidos conforme nós vamos ver mais pra frente veja os salvos sejam estejam eles mortos ou vivos por ocasião da vinda de Jesus serão transformados subirão já transformados veja o que a Bíblia nos diz eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas transformados e seremos todos ou seja nem todos passarão pela morte existirão pessoas vivas quando Jesus voltar num momento num abrir e fechar de olhos ou seja num piscar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós aqui falando dos salvos vivos seremos transformados veja que interessante que esses textos são do apóstolo Paulo e pela segunda vez nós vemos o apóstolo Paulo se colocando entre os vivos ainda por ocasião da volta de Jesus ele esperava a volta de Jesus nos dias dele e o texto continua porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade esse texto é extremamente precioso ele nos ensina muitas coisas nos esclarece muitas coisas veja por que que o meu corpo é corruptível porque ele peca porque ele tem inclinação para o mal e porque ele tem inclinação para o mal ele é mortal aqui está dizendo isso que é corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade ou seja precisa adquirir uma natureza que não peque mais para que então possa se revestir de imortalidade você crê na imortalidade da alma então você não pode perder daqui a 15 dias nós vamos estudar essa questão nós vamos ver o que a bíblia fala sobre o estado dos mortos e a bíblia é muito clara sobre isso mas continuando o nosso texto diz assim e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade ou seja o meu corpo que é que peca eu que sou pecadora quando eu deixar de ser por mudança de natureza mudança de inclinação então aí eu passarei a ser imortal veja só e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória ou pela vitória né então 1 Coríntios 15 51 a 54 ore a Deus e se debruce sobre esse texto e você vai ver quanto ensinamento tem ali veja porque nesse momento aqui num piscar de olhos o meu corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e aí eu que sou hoje sou mortal vou passar a ser imortal porque voltando um pouquinho lá naquele gráfico que nós vimos lá atrás houve qual é a diferença entre salvo e perdido houve mudança de caráter na vida desses que estão que passarão pela transformação de natureza houve mudança de vida houve o Espírito Santo pode reproduzir na mente e no coração de cada um deles um caráter semelhante ao de Jesus por isso eles resistirão eles ficarão de pé diante de Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu veja se não houver mudança de vida se não houver mudança de valores de critérios de prioridades não vai haver salvação vai haver perdição talvez só na eternidade a gente possa alcançar o privilégio que Deus está nos concedendo nesse momento de termos acesso a informações como essa a ensinamentos como esse que foi escrito que foram escritos por um Deus de amor determinado em nos salvar Deus é obcecado por nós obcecado pela nossa salvação e ele faz absolutamente de tudo para isso hoje é o tempo da salvação é hoje que eu tenho que parar e dar ouvidos ao que o Espírito Santo está me mostrando ao que Deus está nos ensinando através desses textos bíblicos além de nos animar com essa promessa extraordinária de um dia estarmos na presença fisicamente do nosso Deus e sermos levados com ele pela eternidade sem fim ele ainda está nos mostrando que hoje é que eu devo decidir hoje eu devo escolher hoje eu devo fazer minhas as minhas opções seguindo em frente com o nosso estudo nós vamos ver agora o que é que acontece com os perdidos nós já vimos com o salvo morto vai ressuscitar o salvo vivo é transformado o salvo morto já ressuscita transformado veja que maravilha no céu não vai ter ninguém de óculos não vai ter ninguém com ruga com cabelinho branco ou mais magro ou mais gordinho não vai ter ninguém com sequela de doença nenhuma porque todos serão transformados a natureza incorruptível vai ser mudada por uma natureza semelhante uma natureza santa um caráter parecido com o de Jesus agora nós vamos ver o que acontece com a classe de perdidos entre os perdidos nós temos também perdidos que estavam que estarão mortos naquele dia e alguns vivos o que é que acontece com os perdidos mortos Apocalipse 20 verso 5 na primeira frase diz assim mas os outros mortos que outros mortos aqueles que não ressuscitaram primeiro aqueles que não participaram da primeira ressurreição os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram isso está em Apocalipse verso 20 e verso 5 então no dia da segunda vinda de Jesus a primeira ressurreição ressurreição dos salvos os perdidos ressuscitam mil anos depois nós vamos estudar sobre isso na semana que vem na próxima sexta-feira e os perdidos que estiverem vivos olha que tristeza olha que situação que desespero não é à toa que nós lemos que eles vão correr de um lado para o outro pedindo para os montes e para os rochedos que caiam sobre eles para que eles possam se esconder daquele que está sentado no trono segundo a Tessalonicenses capítulo 2 verso 8 diz assim e então será revelado o iníquo quem é o iníquo? é o pecador é o perdido é aquele que não quis retroceder que não quis fazer o caminho de volta para Deus o que vai acontecer com ele? o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda quando eu leio um texto como esse eu fico inteira arrepiada eu não sei o que você está sentindo não sei o que você está pensando nesse momento mas veja só aqui a Bíblia nos diz que só no dia da volta de Jesus é que será revelado o iníquo ou seja é que será revelado o perdido até lá nenhum de nós tem autorização de Deus para julgar quem quer que seja ou para rotular quem quer que seja nós só vamos saber quem está perdido no dia da volta de Jesus porque esse não vai resistir diante da presença dele esse vai ser fulminado pela santidade do seu caráter é importante a gente entender o seguinte que Jesus nesse momento ele não vem para matar ninguém ele não vem para destruir ninguém ele vem para levar os que são dele aqueles que ele já comprou mas ainda não levou os salvos ele vem retirar os salvos da presença do pecado desse mundo de pecado vai levar com ele esses o iníquo ainda infelizmente terão o pecado dentro de si e o pecado não resiste na presença de Jesus por isso serão fulminados hoje é o dia da salvação agora nesse exato momento Jesus chama Jesus pede entrada na sua vida na sua mente no seu coração porque ele tem vida e vida em abundância para lhe dar veja o que a Bíblia nos fala mas a promessa da volta de Jesus é a nossa bendita esperança é aquilo que para nos animar quando Jesus estava indo embora desse mundo após morrer e ressuscitar pela nossa salvação para nos animar ele nos prometeu que voltaria isso deve ser essa promessa deve nos motivar cada vez mais a seguirmos fiéis com Deus nesse mundo a priorizarmos as coisas de Deus nesse mundo a nos motivar a cada manhã ao acordarmos a vivermos naquele dia com Cristo veja o que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,13 olha a promessa mas nós nós quem nós que estamos aqui lendo a Bíblia estudando separando um tempo para examinar o texto bíblico para pedir entendimento para o Espírito Santo mas nós segundo a sua promessa segundo a promessa de Jesus aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça é para isso que Jesus vai voltar para estabelecer para dar a recompensa para aqueles que viveram com ele aqui nesse mundo mas também para estabelecer o seu reino eterno aqui nesse mundo um reino baseado no amor e na justiça um reino onde o mal vai ser banido para sempre onde o mal não vai mais existir porque lá no Apocalipse capítulo 21 existe essa promessa também que lá ninguém mais vai chorar lá ninguém mais vai adoecer lá ninguém mais vai morrer a Bíblia Jesus através do Espírito Santo ao escrever essa carta de amor para nós ele encerra essa carta reforçando a promessa lá está escrito aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora qual é a nossa resposta como é que nós respondemos para esse Deus de amor amém vem Senhor Jesus essa deve ser a resposta do povo de Deus a resposta da igreja de Deus a resposta daqueles que estão sonhando com esse reino eterno acreditando nessa promessa e vivendo aqui nesse mundo pensando na concretização dela qual vai ser sua escolha veja nós já comentamos acho que aqui que o único que pode me tirar do céu a única pessoa que pode me tirar do céu sou eu mesma em função das escolhas das decisões e das prioridades que eu vier a ter aqui nesse mundo ou vier a fazer qual vai ser sua escolha você quer estar entre os salvos entre aqueles que vão exultar de alegria na presença de Jesus ou você quer estar entre os perdidos entre aqueles que vão ficar desorientados apavorados quando Jesus aparecer nas nuvens do céu veja só o meu futuro eterno vai ser definido pelas minhas escolhas pelas decisões que eu tomo hoje pelas prioridades que eu tenho hoje pelos meus valores pelos meus critérios pelos meus princípios no que está baseado no que eu baseio minha vida qual é o parâmetro para minha vida em que direção eu estou caminhando para onde eu estou olhando Deus nos aconselha através da sua palavra a olharmos cada vez mais para o alto cada vez mais na direção de Jesus porque é de lá que vem a nossa salvação nossa salvação vem de cima por isso ele diz assim alimentai-vos de tudo que é bom de tudo que é belo de tudo que é puro de tudo que vem de Deus seja inteligente gaste tempo ou invista tempo nas coisas do reino de Deus separe tempo para ele separe tempo para conversar com esse Deus para andar com ele aqui nesse mundo como Enoque andou com ele como Elias andou com ele e por isso foram levados vivos são as únicas duas criaturas que a Bíblia relata que foram arrebatadas para Deus foram levadas e esse arrebatamento não foi secreto pessoas presenciaram isso veja para dar ênfase ao que foi colocado ao longo de todo o estudo nós vamos ler ainda o último texto que está em Hebreus 3 15 hoje é o dia da tua salvação hoje é o dia da minha salvação hoje Jesus está apelando a nossa mente ao nosso coração e o único pedido que ele nos faz ele diz filho meu dá-me o teu coração deixe eu entrar na tua vida ele diz eu estou à porta estou batendo Jesus não arromba Jesus é gentil é cavaleiro ele te ama tanto que ele respeita as tuas escolhas mas ele está insistentemente chamando você criando situações um estudo bíblico como esse um estudo da Bíblia como esse através da internet é Jesus chamando você para ele chamando a mim chamando a minha atenção para o reino dele para o amor dele para o poder que ele tem e para a sua salvação e lá em Hebreus 3 15 ele diz enquanto se diz hoje se ouvires a sua voz não endureçais os vossos corações veja a palavra predileta de Satanás é amanhã Satanás não quer que você hoje tire tempo para as coisas de Deus Satanás não quer que você hoje decida pelas coisas de Deus escolha o reino de Deus ele cria situações ele enche a tua vida de compromissos cada vez a tua rotina é mais corrida porque cada vez as necessidades são maiores isso é uma uma artimanha sutil de Satanás para desviar a nossa atenção daquilo que ele sabe que é a nossa salvação Jesus Cristo então hoje se você ouvir a voz do Espírito Santo apelando ao teu coração te mostrando você já entendeu você já leu já compreendeu que Jesus vai voltar você já compreendeu que a decisão a escolha é sua que só você pode definir de que lado você vai ficar então que o Espírito Santo de Deus nesse momento aquele Espírito que nós invocamos no início desse estudo para que estivesse conosco abrindo a nossa mente sensibilizando o nosso coração que esse mesmo Espírito te leve a tomar a decisão de viver com Cristo aqui nesse mundo de ser como um Enoque de andar com ele a cada dia de estar ligado nele de estar ligado na sua palavra porque quando nós lemos textos como o que está em 2 Tessalonicenses 2 verso 8 na sequência nós vemos que aqueles que se perderem se perderam porque não tiveram amor à verdade e a verdade é a palavra de Deus a verdade é Deus Pai a verdade é Deus Espírito Santo a verdade é Jesus Cristo todos os textos da Bíblia que falam em perdição destacam que a perdição veio por não dar ouvidos a palavra de Deus que você possa dar ouvidos ao chamado desse Deus que te ama tanto que até morreu por você nós na semana que vem vamos estudar sobre a continuidade da nossa vida lá no céu como é que que tipo de vida nós vamos ter o que nós vamos fazer depois que Jesus voltar para onde nós vamos como é que vai ficar a terra após a segunda vinda de Jesus não perca separe o tempinho que você separou hoje para que a gente possa ir cada vez mais fundo na palavra de Deus nós estamos indo ainda de uma forma bem bem sutil bem leve nós vamos nos aprofundar muito mais como nós não tivemos apesar de termos aberto a oportunidade não tivemos nenhuma pergunta nós vamos orar para depois encerrar esse estudo de hoje pai querido Deus amado Deus bendito obrigada senhor pela promessa do teu filho Jesus de voltar a essa terra para nos buscar obrigada pai santo porque hoje ainda é o tempo de salvação obrigada pai querido porque estamos vivendo ainda em tempo de perdão em tempo de permitirmos que o teu santo espírito nos transforme a tua imagem e a tua semelhança para que possamos estar de pé quando teu filho Jesus voltar para nos buscar nos ajuda senhor abraça pai querido esse querido que está do outro lado da internet pai santo tu o conheces tu sabes quem ele é tu sabes o seu nome a sua vida a sua história o teu filho Jesus morreu por ele lá na cruz do calvário estende a tua mão poderosa sobre ele senhor faz com que o teu santo espírito haja na vida dele e na nossa vida na vida desses que aqui estão nesse estúdio senhor de tal maneira que nós possamos ver reproduzido em nós a tua imagem e a tua semelhança nos abençoa senhor nos despede com a tua com o teu santo espírito com a tua paz permanece em nós senhor nos livrando de todo o mal nos dando cada vez mais vontade de fazer a tua vontade e nos dando cada vez mais amor e mais fé em ti senhor é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome e por amor de Jesus amém senhor então até a próxima sexta aguardamos você às 20 horas para vermos como vai ser a nossa vida na eternidade até lá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri